Como nós avisamos nos detalhes do nosso programa de hoje, na abertura do nosso programa, eu tenho o prazer de receber o nosso companheiro de comunicação, o Tinho, né? Trabalha nessa área de comunicação há muitos anos, aqui na cidade de São Miguel dos Campos e também no nosso estado. Ele tá trazendo aqui pra nossa cidade um grande evento. Eu quero aproveitar, convidar todos os miguelenses e convidar também os nossos ouvintes da 99,5 e aqueles que estão nos assistindo, das cidades vizinhas, porque é uma grande oportunidade de você passar um dia, né? Onde vai ter debate sobre empreendedorismo, formação profissional, liderança, digital, influência, pra você tirar várias dúvidas, vamos falar de marketing, vamos falar de vendas. Então, Tinho, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Tribuna Livre, dizer que você é muito bem-vindo, parabenizar você, por você trazer aí este grande evento que vai acontecer no dia 3 de outubro. Bom dia, quais são as expectativas? Álvaro, bom dia, desde já, muito obrigado pelo espaço, né? Agradecer a você, bom dia aos seus ouvintes também que estão acompanhando aí, ligados no seu programa e a audiência total, né? Obrigado. Parabéns também, né? Por isso. E esse evento, ele surge, Álvaro, de uma necessidade que nós temos, eu percorrendo vários eventos nessa modalidade no nosso país e até fora do nosso país. E eu me dá aquela inquietação, poxa, por que São Miguel não tem um evento assim? Por que a gente não consegue agregar mais pra o comércio, pra o estudante, a formação pessoal, a formação profissional e dessa inquietação eu coloquei o pé na estrada e então eu vou fazer. Comecei ali conversando com alguns parceiros e eles começaram a se interessar, a gostar da ideia e então eu digo, então agora é hora, eu vou colocar o bloco na rua. Depois da gente colocar os dois pés dentro, não tem mais jeito, né? Então aí a gente segue e é isso que eu tô fazendo, trazendo esse evento pra São Miguel, é, pioneiro, né? Porque nós não tivemos nenhum outro evento nesse porto, nessa estrutura, é o dia inteiro de palestras, de troca, né? De informações, de ensaio em várias áreas, né? Do empreendedorismo, da relação do cliente com o consumidor ali, do lojista, do atendente com o consumidor, a relação do marketing que hoje está presente em várias modalidades, em vários segmentos. Seu programa aqui, por exemplo, é um exemplo disso, é uma modalidade que tem surgido, tem força, você tá fazendo de uma forma muito bela, muito organizada, muito bem feita. Então, essas tendências é que a gente não pode ficar fora, o mercado não pode ficar fora. Verdade. Às vezes o comerciante tá lá no balcão dele a vida inteira, o tempo todo, olhando pro teto, puxando pra frente, ninguém entra, ninguém sai. Por quê? Porque precisa alguma coisa ali, tá faltando, tem alguma coisa faltando. Precisamos de uma atualização também. Exatamente. Quem não se atualiza vai ficar muito pra trás, né? Fica pra trás. Principalmente agora com a globalização. Exatamente, a gente tem visto todos os dias comércios abrir as portas e na sequência fechar. Poxa, o mais difícil você fez. É. Que foi abrir, né? Que foi ter ali um estoque, que é ter ali uma equipe. Então, você precisa dessas atuações, precisa desses insights. E nós estamos trazendo, Álvaro, não é a celebridade. Nós estamos trazendo as pessoas que estão por trás das celebridades. São as pessoas que fazem as celebridades venderem, são as pessoas que fazem a rede social das celebridades. Que a pessoa pergunta assim, mas eu não conheço essa pessoa. Mas se ele disser, a pessoa que ele assessora, a pessoa que ele ajuda, você vai conhecer. Então, nós estamos trazendo aquela pessoa que cuida da rede social de um digital influência famoso. Nós estamos trazendo a pessoa que ajudou aquela marca, aquela loja a se desenvolver melhor e continua ajudando. Então, são esses personagens que nós estamos trazendo. Nós não estamos trazendo um show, que até muita gente também tem essa dúvida. É um show, não, nós estamos trazendo um evento de marca, um evento com profissionais que vão te dar dicas, ideias, informações que você possa agregar ao seu negócio, ao seu evento. Adquirir conhecimento, né? Adquirir conhecimento, a sua formação não só pessoal, mas também profissional e levar isso para um empreendimento que você tenha vontade de abrir, de gerenciar, de cuidar. Ou empreendimento que você já tenha. Então, ela é inovadora, a iniciativa é inovadora nesse sentido, né? É uma iniciativa também, como a gente conversava aqui antes, ousada, porque é um campo difícil. Você mobilizar as pessoas, você fazer o comércio entender que é necessário, você fazer o estudante entender que é necessário conhecimento profissional de diversas áreas. Porque hoje, independente do negócio que você tenha, você precisa estar inserido em conhecimento. Outra coisa, um evento nesse porte, se você for fazer em qualquer outro lugar, eu vou, eu destacaria até com qualquer um. Só se você recortasse um desses profissionais, se você for fazer um evento, participar de um evento com um só deles, você não vai gastar menos aí do que dois, três mil reais. No mínimo, deslocamento, hospedagem, tudo. E a gente conseguiu, graças à ideia que é interessante, a gente sabe que quando a gente também está nesse meio da comunicação, a gente consegue fazer boas parcerias, graças a Deus. E a gente conseguiu trazer esse povo para São Miguel dos Campos, para a nossa cidade, que era essa inquietação. E trazer para beneficiar a nossa cidade, a ideia é desenvolver a nossa cidade. A minha inquietação é essa, poxa, a gente precisa de alguma coisa que a gente dê uma ajuda, que a gente fortaleça esse empreendedor, que a gente fortaleça esse profissional. Até essa turma que gosta de migrar com as redes sociais, da questão do digital influência. E por isso que o nome é influência, porque eu acho que cada um influencia de uma certa forma. Você aqui no seu programa está influenciando, eu estou influenciando, o empreendedor influencia. Então, essa turma do digital influência, elas começam a usar a rede, às vezes tem 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil seguidores, mas não consegue rentabilizar o negócio. É um negócio, ela não enxerga que é um negócio, mas não consegue rentabilizar. Por quê? Porque ela não tem um preparo, não tem um conhecimento e também não consegue gerar um conteúdo que, de fato, seja tão relevante que... Gera resultado, né? Que gere resultado, que alguém queira... Não é, aí tem gente que acha que é só postar alguma coisa ali, que é só uma resenha. Não é, tem toda uma construção ali por trás daquele instrumento para que você possa rentabilizar, ganhar dinheiro com isso, né? Então, o empreendedor, ele precisa também pensar que esse pessoal do influência, ele também pode gerar um resultado para ele, mas para gerar o resultado tem que ter um conteúdo relevante. Não é só porque o empreendedor também faz isso. Aí ele vê lá o jovem, a garota com 10, 15 mil, aí ele vai lá, paga tal e para o cara divulgar o material dele e, às vezes, gera uma mídia até negativa. É, dependendo... Não é, Álvaro? Gera uma mídia negativa porque ele não sabe qual... Aí o cara posta, vamos imaginar aqui, uma foto mostrando a roupa do camarada, daqui a pouco ele está postando um vídeo ali xingando, não sei quem sei... Então, a sua marca fica... Então, são coisas, detalhes, insights que nós teremos, por exemplo, dessa área de marketing digital, duas profissionais que tratam especificamente só sobre marketing digital, questão de rede, questão de formatação, questão de conteúdo. Nós teremos também duas profissionais, Álvaro, que trata da questão de moda, de estilo, uma é coach e outra é consultora, de modo, inclusive, uma dessas é a Amanda Vasconcelos, ela hoje tem mais de meio milhão de seguidores. Então, tem uma certa relevância. Nós teremos o Eduardo Calasso, que é professor universitário, vai tratar sobre a questão da liderança, o Tiago Mochileiro, que também é dessa área de liderança, várias palestras pelo país e aqui da nossa região, Tiago. Aqui, você que trabalha diretamente com essa relação do consumidor, do cliente ali, como do atendimento, por que o cliente volta ou por que ele não volta. Então, ela vai estar dando dicas nessa área. Nós teremos também cases sobre a questão da gestão pública, na comunicação, na gestão pública. Nós teremos o professor Lininho Novaes, que hoje é secretário de comunicação de Marechal Deodoro, foi assessor de governo há muito tempo, vai estar também deixando essa contribuição para a gente aqui. Então, são cases de várias áreas que, consequentemente, vão ajudar no seu negócio. Você vai pegar essa ideia e adaptar para o seu negócio. Então, nós estamos trazendo essas N possibilidades, que aí a gente... O insight é o quê? É aquela... Não é exatamente a ideia, mas é como a gente deu um estalo aqui. Eu acho que isso vai dar certo. Então, a gente está trazendo a oportunidade do empreendedor, do jovem, do adolescente, do universitário, do profissional, ter esse case, ter essa ideia e aplicar para o negócio dele, para a ideia dele, seja para algo que eles estejam pensando. Hoje, a gente tem o Brasil, o brasileiro em si, ele é muito criativo. Ele consegue colocar ali uma sopa para vender em casa, um bolo, um salgado, um caldinho. São N, se a gente olha uma plataforma de rede social, tem N, coisas e tal. Então, o que é que você precisa? Você precisa melhorar isso, instrumentalizar isso, gerar um conteúdo mais interessante, gerar uma página mais interessante, profissionalizar um pouco, né? Tem muita coisa que está sendo feita, muito amador, dá um resultado, mas é um resultado muito pequeno. Exatamente. Você pode ter um resultado muito maior com pequena coisa. Com a orientação dessa, você consegue duplicar, triplicar a sua movimentação, não é isso? Isso, exatamente, Álvaro. Então, vai ser qual a data e o horário? Dia 3 de outubro, não é isso? Isso, esse evento vai ser dia 3 de outubro. Nós conseguimos, assim, eu acho que um dos melhores locais para evento nesse porto, que é o auditório do fórum. É que aqui a gente tem uma certa dificuldade para isso, né? Isso, exatamente. Mas o auditório é um dos melhores locais. Isso, então, a gente conseguiu para... É um ambiente mais aconchegante, bem mais para a gente fazer esse tipo de evento. Dia 3 de outubro, o evento, o credenciamento, começa às 8 horas. Primeira palestra iniciando às 8h30 com o Tiago Mochileiro, uma palestra sobre liderança, e o evento se estende até às 17h. Isso com intervalo para almoço, nós teremos um momentozinho de lanche, uma trocazinha de informação. Essas palestras, elas vão durar até 30 minutos, contemplado um período para algumas perguntas. Nós temos... Somos bem rigorosos nessa questão do prazo, até porque são 12 palestrantes. Nós teremos um atrativo também cultural entre esses palestrantes, até para quebrar um pouquinho aquela questão da só palestra, só informação, só... Então, nós teremos também esse momento. E, como eu disse, é um evento diferencial em São Miguel. É um evento que eu espero que vocês prestigiem, até porque é um aprendizado, né? É um diferencial para a formação pessoal e profissional. Tinham as pessoas que estão nos ouvindo pela 99,5. Aqueles que estão nos assistindo pela nossa página, Tribuna Livre TV, que estão também nos assistindo pelo aplicativo do celular, que estão assistindo pelo nosso canal, ou pelo Alagoas NTS. As pessoas que estão nos assistindo, que se interessaram, que não fizeram ainda a sua inscrição e querem fazer. O que é que elas precisam fazer? Álvaro, toda inscrição, ela é online, certo? Então, as pessoas podem ir no site da doite.com.br barra São Miguel Influência e está lá todo o linkzinho de como fazer a inscrição. Ou, como hoje todo mundo tem o Instagram, pode acessar o Instagram do evento, que é arroba São Miguel Influência, arroba São Miguel Influência, tudo junto. E lá tem todas as informações, o card de cada palestrante. Eu acho que fica até melhor, mais fácil. Mais fácil. Porque de lá tem um link aqui para a Bahia Doutes. porque, ó, é www.doite.com.br barra São Miguel é, tracinho, né? Influência. Então, você precisa fazer isso. Então, você não adianta ir na casa do Tinho, não adianta procurar um local de inscrição, né? Isso também é a gente se atualizar, é a gente entrar, né? Hoje, no meio digital, as coisas acontecem assim. Então, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo das cidades também próximas e querem participar, façam isso agora aí. Entrem. Eu acho que a maneira mais fácil é essa, é entrar no Instagram do evento, né? Que é, como é o Instagram do evento? É arroba São Miguel Influência, tudo junto, arroba São Miguel Influência. Lá você vai ver, inclusive, cada palestrante, né? Você vai ter todas as informações. E lá já tem um link pra você ir aqui e fazer a sua inscrição. Olha, não percam essa oportunidade. A gente fala muito em crise, né? A gente fala muito em dificuldades, né? Eu que faço parte aqui da diretoria da Associação Comercial, a gente ouve muito isso dos nossos, das pessoas que são associadas, da própria diretoria, né? E eu acho que essa é uma das maneiras de ajudar você a enfrentar essa crise, a sair dessa crise com criatividade. Então, são palestras variadas. A gente tem mais de dez palestrantes aqui, pelo que eu pude ver. Então, é um dia muito interessante pra você estar junto, estar aprendendo e estar aplicando no seu negócio, né? A tudo aquilo que você vai aprender. Vão ser coisas práticas, coisas que vocês vão poder utilizar, né? E são palestras rápidas, de trinta minutos cada uma, mas que vão lhe dar aí um grande conhecimento. E claro que depois vai ficar o contato, aquela troca de informações e o debate, que é muito importante, né? Então, reforça aí, Tim, faz a conclusão, reforça aí. O grande objetivo é esse, essa palestra rápida, mas que deixa ali a ideia central, que você possa mergulhar mais, em busca de mais, até pra aplicar pro seu negócio. E recomendar, mais uma vez, ir lá no Instagram, arroba São Miguel Influência. Inclusive, lá tem um bônus, lá tem um card, bônus, de um cupom de desconto, 20%. Então, é mais interessante, inclusive, ir lá na rede social do evento, arroba São Miguel Influência, pega esse card e você já vai ter 20% de desconto na hora de fazer sua inscrição, o link tá lá também. Então, convido todos vocês, convido toda a turma do programa Tribuna Livre, a turma da técnica, todo mundo que tá aí por trás, que não aparece nas câmaras, mas que é muito importante. A gente tem aqui o Rick Santana, que trabalha nessa área, o Bruno, que tá agora começando aqui com a gente. O Rick é o faz tudo, né? Ele tá faz tudo, tá ligado. Então, com certeza, vamos tá lá, só vamos perder as primeiras palestras, não tem jeito. Segundo momento. Mas vamos tá lá, depois 10 horas. E aguardo vocês, então, São Miguel dos Campos e região, conto com vocês nesse evento, passam o possível ou impossível pra estar lá, porque é muito importante, interessante, e tenho certeza que contribuirá significativamente pra vocês do ponto de vista pessoal e profissional. Imperdível, tá certo? Então, não deixe. E aí você vai aí ter todas as informações no arroba São Miguel Influencer, tudo junto. Combinado? Olha, agradecer aqui a presença do time. Muito obrigado, estamos sempre aqui à disposição.